Não fosse a pandemia, era nas feiras e nos eventos da região e um pouco por todo o país que se poderiam encontrar os enchidos, os chás e as infusões, os licores ou os biscoitos produzidos no Val do Minho. Para ajudar a escoar estes e outros produtos locais, nasceu um mercado digital que reúne mais de uma dezena de produtores. Nós acometemos, a nossa missão é divulgar uma unção através dos nossos produtos e foi daí que nós aceitámos a proposta que nos fizeram, a Adreminho, porque temos a oportunidade de levar os nossos produtos mais longe, através da plataforma. Há sempre mais conhecimentos de outras pessoas, de outras donas, há sempre mais conhecimentos, através de um bem ou outro, o bem ou outro que prova, os cabazes de Natal, ou pessoas que me disseram que viram nos cabazes e que pediram-me já o contacto e o valor, o preço que eu fazia e tudo através dos cabazes de Natal. Foi uma alternativa de venda, mas foi principalmente uma forma de divulgar muito mais os nossos produtos para um universo que nós até agora não tínhamos grande acesso para o fazer. O doce de uva americana desta produtora de pretos de coura é um dos produtos que se encontram no Val do Minho Marketplace, uma iniciativa desenvolvida pela Adreminho nos últimos meses, em parceria com os municípios do Val do Minho. Surgiu esta ideia de nos associarmos a uma empresa, que é o Nico Flavers, que foi uma empresa que está especializada nestas temáticas do que é o digital e o comércio online e associando com eles conseguimos fazer aqui uma primeira fase de uma ideia piloto. Nós em dezembro do ano passado fizemos os cabazes de Natal do Val do Minho para testar, para perceber. Tivemos uma boa receptividade, o produtor achou interessante e a partir daí criamos então a loja online que está operacional na plataforma do Nico Flavers desde fevereiro deste ano. Esta loja pretende ajudar a economia local enquanto meio para os produtoras comercializarem os seus produtos. A ideia de Adreminho é, acima de tudo, criar um meio, uma forma, mais uma alternativa para comercializar os produtos locais, com um duplo objetivo. Por um lado, aumentar o rendimento do produtor, criar uma ferramenta que ele possa utilizar para vender o seu produto, infelizmente nesta fase de confinamento, mas sempre, será sempre uma forma, e por outro lado, promover o Val do Minho, promover os concelhos do Val do Minho, promover o nosso território. A plataforma está em funcionamento, mas mais produtores locais podem ainda associar-se a este projeto de vendas online e ver os seus produtos chegar diretamente aos consumidores.